Somos doentes de esperança, nós os de 68. A esperança é a que colocamos no papel do proletariado. E a nós, lei alguma, coisa alguma, nada nem ninguém vai nos curar dessa esperança. Gostaria de voltar a me filiar ao Partido Comunista, mas ao mesmo tempo sei que não deveria. E gostaria também de me dirigir à direita e insultá-la com toda a minha cólera. O insulto é tão forte quanto a escrita. É uma escrita, mas dirigida. Insultei pessoas em meus artigos e é tão reconfortante quanto escrever um belo poema. O trecho que eu li pra vocês no início desse vídeo é do artigo Escrever, de Marguerri Durá, que faz parte dessa coletânea que leva o mesmo nome. Esse livro faz parte de uma coleção que leva o nome da autora Marguerri Durá, da Estrela Relicário, e conta com a tradução e coordenação, esse livro aqui com a tradução, nem todos serão com a tradução dela, da Luciane Guimarães de Oliveira. Mas ela é coordenadora da coleção como um todo. Esse livro aqui reúne, então, alguns artigos da escritora e roteirista Marguerri Durá. E entre eles estão O Escrever, que dá nome ao livro, A Morte do Jovem Aviador Inglês, Roma, O Número Puro e a Exposição de Pintura. A Marguerri Durá é uma mulher que causava bastante já na sua época. Ela é dessa época efervescente em que os jovens e as mulheres estavam discutindo muitas ideias na Europa, A Juventude de 68, como foi conhecida ao redor do mundo. E ela escreve aqui de uma maneira bastante transparente sobre não só a sua experiência com a escrita, como isso se relaciona com a sua vida política. A Marguerri vai começar esse artigo principal e mais longo do livro, O Escrever, falando de como ela escreveu esses livros porque ela estava naquela casa. E apesar de a gente poder fazer algumas elucubrações sobre essa casa, Seu próprio corpo dela ou não, porque ela fala de fato de uma casa física, Eu gosto muito de pensar que a Marguerri Durá está dizendo que ela só escreve o que escreve Porque ela é ela naquele lugar. Porque se ela estivesse em outro lugar, os livros dela seriam diferentes. Porque se aquele lugar estivesse preenchido por outras pessoas, E ela faz esse exercício de descobrir se aquela casa teve outros autores que moraram e não, Não houve, se haveria escrita. E ela consegue provar pelo menos que um desses lados não havia. Então é bem interessante esse exercício de pensar na formação da pessoa E o que a levou a ser escritora. E logo a Marguerri Durá, que é essa mulher que não tem papas na língua, Ela brigou com muita gente na sua vida, brigou com Sartre e Simone de Beauvoir, Que eram intelectuais muito renomados da época dela. E aqui, por exemplo, ela fala que existem pessoas que são escritoras e pessoas que escrevem. Então, para ela, por exemplo, a escrita não pode ter outra finalidade que não a escrita, Que não a arte. E aí a crítica dela agindo com Sartre e o existencialismo na escrita, Então tudo vai se conectando quando você tem acesso a esse texto. E aqui, não só ele, mas os outros textos que são também pequenos roteiros da Marguerri, Como o Jovem Aviador Inglês, É muito interessante porque a gente tem acesso a um lado dessa artista Que não estava ainda contemplado aqui no Brasil. Até onde eu sei, só tinham dois livros publicados dela aqui até ano passado, Até 2020, Que eram O Amante, Que foi publicado pela COSAC primeiramente, Naquela coleção de mulheres modernistas e na coleção portátil. E depois foi para a Natasquitz, com o fim da COSAC, E o livro que ela reescreveu. Porque ela escreve O Amante, Fazem o filme, ela não gosta do filme, E então ela escreve um roteiro para o filme, baseado no próprio livro, Que é O Amante da China do Norte. E esse livro é publicado pela Nova Fronteira, Eu ainda não li, apesar de ter aqui, Tenha de presente do meu querido amigo Hilário, Do Leitura de Cabeceira. E agora a gente tem esse terceiro livro, Que na verdade é apenas um de dez que serão lançados pela Relicário. O próximo já foi anunciado, Que é O Hiroshima Monamur, O roteiro do filme. Eu estou doida para assistir e ler, Assim que for lançado. E esse livro aqui, Ele é uma ótima escolha de começo de coleção, Porque ele permite que a gente use as próprias reflexões da autora, Sobre a obra dela, sabe? A gente consegue entender melhor quem ela era, E como isso impacta na literatura dela. Quando eu li O Amante, Eu não conhecia Durar, Eu mal sabia que o livro existia, Eu acabei comprando porque encontrei em uma livraria, Vi que era da Cossack, Trouxe para casa, Eu não poderia ter feito uma escolha melhor, Eu me apaixonei pelo Amante. Tem resenha aqui, Mas é uma resenha antiga, Eu não sei se hoje eu acharia que contempla uma leitura desse tamanho, De importância. E aqui mesmo a gente entra em contato, Por exemplo, Com algumas facetas da Doraz, Que tem relação com esse momento. Então ela fala dos livros mais difíceis que ela teve que escrever, Das implicações políticas do que ela escreveu, Ela fala sobre a relação que ela teve muito forte com o álcool, A Marguerre Durar foi uma alcoólatra, Ela fala também dos seus diversos amantes, Compreende-se que ela e o companheiro Tinham um relacionamento não monogâmico, Muito bem estabelecido entre eles na época, Diferente do que eram alguns intelectuais, A ver Sartre e Simone de Beauvoir, Alfredo da Calle e Diego Rivera na época, Que era uma coisa um pouco mais confusa, Mais complicada, E ela também fala de questões políticas, Ela fala, É legal isso, Porque é uma autora que diz que a literatura Não tem que servir à política, Mas isso não quer dizer que a literatura dela não seja política, Né, pra além da arte, E tem umas passagens belíssimas, A lenda que eu li pra vocês, Como essa aqui, Estar sozinha com o livro ainda não escrito, É estar ainda no primeiro sono da humanidade, É isso, É também estar sozinha com a escrita ainda não explorada, É tentar não morrer, É estar sozinha num abrigo durante a guerra, Mas sem preces, Sem Deus, Sem pensamento algum, Exceto o desejo louco de matar a nação alemã, Até o último nazista, Então, assim, Ela é pungente, Ela é sincera, Ela não tem papas na língua, E ela é uma mulher que compreende da política, Que vivenciou momentos históricos importantes, Que é muito senhora de si, Na sua vida privada, Que cultiva hábitos que são majoritariamente destinados aos homens, Como a bebida, Como ter diversos amantes, Que ela fala, Ela tem uma hora que ela fala, Que uma mulher não deve deixar que seus amantes leiam seus textos, Então, é muito interessante, Ir reconhecendo essas características da autora, Porque eu não acho, Que a gente tenha uma impressão diferente, Lendo, por exemplo, O amante dela, Sabe, Parece que a figura se encaixa, Que o quebra-cabeça vai tomando forma, E isso pode acontecer também, Com os demais livros, Da coleção, Que eu estou muito ansiosa para ler, Eu li esse livro, A convite da Relicário, Para participar de uma mesa, Que foi deliciosa, De um ciclo de leituras da Marguerri Durá, Então eu vou deixar para vocês, Lincado aqui, Esse ciclo de conversas, Eu estava lá, Acompanhada de pessoas extraordinárias, Foi aquela conversa, Não foi uma conversa chata, Não foi uma conversa técnica, Foi uma conversa apaixonada, Que daria orgulho a Marguerri Durá, Que também me parecia essa mulher, Dos exageros e das vontades, Dos desejos, Que ela fazia questão de sanar, Então eu vou deixar aqui para vocês, Vocês assistam, Espero que vocês gostem bastante, Tiveram outras 5 ou 6 mesas, E elas estão todas lá no perfil da Relicário, Então vale a pena assistir também, É isso pessoal, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se gostaram, Se inscrevam, No canal, Clicando na bolinha com o meu rosto, Que vai aparecer aqui na tela, Clicando lá, Você acaba recebendo todos os vídeos, Que eu posso, Você não perde nada, Só jogar no, Assistir mais tarde, Quando eu tiver de saco cheio, De ouvir minha voz, E também peço que vocês, Deixem seu like, Que isso ajuda muito na divulgação, Do vídeo aqui na plataforma, Um beijo, E até a próxima, E até a próxima,